Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebe, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber, eu ando centro Vamos para a praia, toma caldo e ele então Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá me rendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele, vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá me rendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa de besteira E você topa hoje, vira minha vaqueira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueira Lá, 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 Amém. 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 Amém.